Residência, Feira do Empreendedor, no Partai de Norte Shopping. Saiba em feiradoempreendedor.rn.sebrae.com.br Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, Natal, estamos de volta, 11 horas 11 minutos. Número cabalístico, viu? 11 e 11, tá? E ó, já de cara aqui, ó, de 1º a 4 de março, lá no Partai de Norte Shopping, o Sebrae RN preparou aí um espaço com muito conteúdo, insights, networking, experiências aí incríveis, tá? Pra você que já está empreendendo, pra você que quer empreender, pra conversar aí sobre finanças e negócios, marketing digital, vendas, sustentabilidade, moda, startups, tudo isso, gente, e muito mais. E aí, como eu já comentei aqui com vocês, o Tribuna Livre está recebendo, a partir de agora, o gerente da Unidade de Negócios, Inovação e Tecnologia do Sebrae RN, o David ou Davi? David, né? David. Eu já até me esqueci aqui, ó. David Góes. Davi é a dívida da Bíblia, né? Não é? Pois é. O David, né, que eu não quero errar a pronúncia, David Góes, que está conosco aqui pra gente justamente falar sobre essa feira que está voltando agora aqui pra nossa capital, Potiguar. Fiquei sabendo aqui que a última edição foi lá em Caicó, no ano de 2016. E eu acho que o pessoal está precisando, né, David? De uma feira como essa, que é a Feira do Empreendedorismo, tão importante, que traz tanta coisa importante aí pro pessoal que está nessa batalha, que é empreender, né? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Divã. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Natal. É um prazer compartilhar com vocês a Feira do Empreendedor 2023. Depois desses anos que precisamos recolher um pouquinho as soluções, estamos com toda a força pra levar o que há de melhor sobre empreendedorismo no Brasil para a Zona Norte Natal e os municípios circunvizinhos. Lembrando que teremos visitantes de outros municípios do estado. Isso. É uma programação bem extensa, né, David? Uma programação muito extensa, das 16h às 22h, do dia 1º a 4 de março, no Partage Norte Shopping. Já começa amanhã? Já, já amanhã. Amanhã já está... E quarta a sábado. As inscrições no site, sim, pode fazer antecipadamente. A gente indica, inclusive, que façam as inscrições previamente, pra que entrem mais rapidamente na feira. Porque quem faz a pré-inscrição rapidamente, você pega o crachá e entra. Aquele que não vai ter que fazer o credenciamento, pegar uma outra fila maior. Então a gente orienta que quem não fez a sua inscrição, entre no www.feiradoempreendedor.rn.sebrae.com.br e faça a sua inscrição e tenha um acesso muito mais rápido à feira, que vai acontecer amanhã, a partir das 16h. Maravilha. David, quando a gente fala de feira, às vezes as pessoas têm um entendimento diferenciado do que realmente representa a feira do empreendedorismo, né? E a gente estava falando aqui antes, gente, num intervalo, que na realidade a feira do empreendedorismo é uma feira de negócios, uma feira de oportunidades. E eu aproveito pra perguntar pra você o que é que significa isso, ser uma feira de negócios, ser uma feira de oportunidades. Pois bem, muito importante a gente ressaltar que a feira do empreendedorismo é uma feira de conhecimento, principalmente. Quem for a feira vai encontrar oportunidades de negócios em diferentes segmentos, vai ter condições de ter orientações empresariais de acordo com sua demanda e também oportunidades de negócio. Pra aquele empresário que já tem a sua empresa e quer se tornar mais competitivo, vai encontrar soluções pra que ele consiga implementar no seu negócio e assim se tornar mais competitivo, vender mais, gerar mais emprego, ganhar mais mercado e aquele que está engateando, está pensando em abrir um negócio, ele vai encontrar também todas as informações e soluções necessárias pra que ele consiga entrar no mercado de forma mais efetiva. Então, a feira é de conhecimento e oportunidades de negócio. Então é importante deixar muito claro pra que... Então você não vai comprar uma peça de artesanato? Não vai encontrar artesanato? Não vai, não vai comprar, não vai conseguir, porque não vai ter ofertante. Quem está lá está ofertando oportunidades e informações relevantes. São dicas importantes, palestrantes de fora. Perfeitamente. Mas se eu, por exemplo, eu sou zero, não sei vender uma cocada, mas eu invento de vender cocadas lá no meu bairro. Cocada ou docinhos, enfim, qualquer coisa. Então, eu não sei nem por onde começar. Se vai o açúcar que eu compro, né? Eu não sei precificar no final, né? Eu não sei precificar, você vai puxar a minha cocada. Isso. Qual valor que eu vou cobrar pro consumidor final? Aí você bota na doida, eu vou vender a cocada a dois reais, né? Você se lasca todinho, tem prejuízo. Gastou mais do que... Não dá um meio, você quebra. Você quebra. Mas eu posso usar meu Instagram, pra vender, começar ali pela vizinhança, botando a minha cocada. Divulgando, né? Uma cocadazinha. Você pode botar uma cor diferente ali, pra chamar mais atenção do cliente e tal. Enfim, essas dicas vão ser dadas lá, a precificação, um pouco do marketing. Hoje você, né? Você, né? Tem muitos ferramentos pra você chegar no cliente, chegar no consumidor. A gente pode contar com isso, porque se contar, eu vou lá e segunda-feira eu começo a vender cocada. Pois é, Devan, lá é o local correto. Nós teremos dois espaços temáticos, como, por exemplo, Venda Mais, onde nós vamos dar dicas de como usar o WhatsApp Business, o Instagram pra negócios, como é que você vai divulgar a sua cocada, divulgar os seus diferenciais, né? O que é que você oferece pro seu cliente que o seu concorrente da cocada, que já tá vendendo há faz tempo, não faz hoje? O que é que ele vai encontrar com a sua cocada? Então, toda essa parte de orientação empresarial, dicas de precificação, dicas de adequação de embalagens, como é que ele consegue promover... O arranjo consultivo chama, né? O arranjozinho... Sim, toda a parte de embalagem, identidade visual... Você vai ter uma marca? Você vai querer só uma marca própria? Você já tá pensando em, quem sabe, levar essa cocada pra Mossoró, pra Fortaleza? Vai, Gabriel, vai lá amanhã, viu, Gabriel? Você que tá querendo ter uma marca de roupa e tal, comece aí com... Como é que você vai vender pela internet? Como é que você vai usar as plataformas pra divulgar e promover a sua cocada? Porque a cocada, você tá pensando na cocada. O empreendedor tem que pensar no negócio da cocada. Então, assim, tudo isso a gente consegue, na feira, passar as informações e fazer com que esse empreendedor consiga dar passos mais seguros nessa jornada empreendedora. E se você quer sair da informalidade, por exemplo, né? Você quer criar a sua MEI, começar direitinho... Estou na MEI ou estão só o microempreendedor, né? Vai ter essa dica também como é que vai fazer, qual o passo, como é que ele deve se comportar. Com certeza. Um dos espaços que nós temos na feira é o espaço de atendimento empresarial do Sebrae. Nesse espaço de atendimento empresarial, nós temos condições de atender em diversas vertentes, inclusive formalização, como se formalizar, o que deve fazer, o que deve cuidar, o que deve se atentar para que ele não tenha problemas depois da formalização, até porque existem obrigações a partir da formalização que todos precisam estar atentos para esses aspectos, né? A parte de finanças, a parte de vendas, a parte de identidade visual... Emitir nota fiscal... Emitir nota fiscal, tudo isso a gente tem na nossa programação durante os quatro dias de feira. O Tevê e o camarada que já está no mercado, a gente está falando muito assim de quem quer começar, quer criar um negócio para iniciar na atividade do empreendedorismo. E quem já está no mercado, que já está vendendo ali, sei lá, uma camisa, uma bijuteria... Já tem ali o seu negócio, né? Já tem ali o seu negócio. A base. Mas aí, às vezes, rapaz, eu não estou vendendo legal, quero dar um plus aqui na minha venda, eu quero melhorar meus negócios, faturar mais e tal. Também vai estar direcionado para esse público? Com certeza. Nós temos todo um portfólio de soluções para que aquele empresário que já está no mercado, ele consiga dinamizar e estruturar novas estratégias para que ele consiga vender mais, vender melhor. É como você disse, às vezes vender mais não é bom para o negócio. Se ele não estiver vendendo no preço correto, quanto mais ele vender, mais rápido ele quebra. Então, toda essa parte de gestão, nós temos condições de ajudá-lo desde a estratégia de precificação até a estratégia de venda, de promoção do seu produto. como é que ele vai vender mais, como é que ele vai conseguir atingir novos segmentos de clientes, como é que ele vai expandir para bairros e cidades, vizinhas e estados, quem sabe. Então, tudo isso a gente consegue orientar. E hoje, através das plataformas, você não precisa sair de Natal para vender, inclusive para outro país. Imagine para outro estado. Diversas plataformas, os marketplaces, onde nós conseguimos orientar o nosso empresário a colocar o produto através do marketplace, que tem que ter uma estratégia específica, onde ele consegue vender para o Brasil todo. Lógico, desde que ele tenha um planejamento, uma organização para enviar o seu produto, que chegue no tempo correto, para que a experiência do cliente dele seja a melhor possível. Pô, Devis, isso serve para qualquer tipo de categoria de negócio, a gente está falando aqui em cocada, simbolicamente, em juteria, mas pode ser também na área digital, pode ser qualquer tipo de negócio, você dá a dica. E outra coisa, os palestrantes, eu soube que aquele Braulio Bessa vem, ele vai tratar de que tema, de que assunto. Nós teremos, Edvan, palestrantes, dez palestras mágicas durante os quatro dias. São duas palestras nos dois primeiros dias e três palestras mágicas nos dois últimos dias da feira. Sim. Certo? No caso, no sábado e no domingo. Na sexta e no sábado. Na sexta e no sábado. Quarta e quinta, duas palestras mágicas. Certo. Sexta e sábado, três palestras mágicas. Certo? Nós teremos o Braulio Bessa, o nosso ponto alto que vai acontecer no sábado. Ele vem falar sobre motivação, sobre superação de problemas. Até pela experiência dele, né? Com certeza. Um cara que começou de forma... Assim, fez sucesso sem nem esperar e hoje ele se organizou empresarialmente e tal, né? Vai para o Globo, né? O fato de ele estar aqui já foi fruto de um trabalho organizado que ele fez. Exatamente. Saiu da informalidade, daquela coisa... Chegou assim, brincando com versos e profissionalizou um talento que ele tinha. Perfeitamente. É um ótimo exemplo de um poeta do interior do Ceará. Hoje é um grande palestrante nacional que tem todo um negócio estruturado e fatura muito bem. É uma pessoa renomada. Além do Braulio, nós teremos o Arthur Igreja que vem falar sobre transformação digital. Eu gostei... Só para a gente não sair do Braulio, David, eu gostei do nome aqui da palestra. A cabeça é chata, mas a palestra não, viu? É outra. Ela é muito boa. É maravilhoso, né? Nesse dia também, só para completar aqui, Ana Flávia Ribeiro também, falando sobre o futuro do conhecimento e conhecimento do futuro. E Jéssica Barros, tendências para o varejo de 2023. Pois é, a Jéssica é a nossa colega na lista de Sebrae, que acabou de chegar da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo que acontece em Nova York, foi com uma missão aqui com os empresários. E está trazendo para a feira o que há de mais moderno, mais novo no mundo em termos de estratégias do varejo. Então, a gente convida o pequeno varejo que está começando, ele precisa ter esses insights para que ele consiga adaptar essas tendências ou essas realidades ao pequeno negócio. Às vezes, uma abordagem, ele já consegue se diferenciar daquele negócio que está há anos no mercado. e, às vezes, numa dica, um insight, ele consegue transformar e conseguir mais clientes. Verdade, verdade. Olha, no terceiro dia, que eu estou indo de trás para frente, não tem problema, no terceiro dia, a gente tem a Ana Fontes, o empreendedorismo em suas faces, o Arthur Igreja também, com a transformação digital e inovação disruptiva. Já no segundo dia, a gente tem aqui o Rafa Falcão, o novo Instagram, ele vai falar aqui sobre o Instagram, e também os mentalistas empreendedoramente, comportamentos empreendedores. E, para fechar aqui no primeiro dia, para a gente trazer aqui pelo menos essas palestras masters, da Sucata Everest com a Aretha Duarte e também tem 5 Passos para o Sucesso com a Dani Amaral. Muita coisa boa, viu, aqui. É para você entrar no começo da feira e sair só quando acabar. Todos os dias. Além das palestras, vai ter alguma coisa prática, tipo oficina. Sim, nós teremos... Para botar a mesma mão na massa ali, isso aí, mais ou menos, sabendo assim, uma coisa mais prática. Com certeza, com certeza. Na oficina, é uma das soluções que entregam mais ao cliente, porque ele sai realmente com algo construído naquele momento. Nós teremos o espaço de startups, que é justamente aquela área que a gente vai ajudar para o empreendedor que tem um projeto na área digital, que tem uma ideia de colocar uma plataforma que resolve o problema de um certo segmento da população. Como é que ele consegue tirar a ideia dele e começar a desenvolver? Então, teremos oficinas que ajudam a elaborar o seu plano de negócio, o seu modelo de negócio. Primeiro, a gente começa com o modelo de negócio, qual é o segmento de cliente que ele vai atender, quais são os diferenciais, qual é a proposta de valor daquela solução, quais são os custos e receitas, como é que ele vai monetizar aquela plataforma, quais são os parceiros-chave que ele vai ter que ter. tudo isso é trabalhado no modelo de negócio e na feira nós teremos profissionais que auxiliarão o nosso cliente a dar os primeiros passos, a pensar o seu negócio, tanto aquele que quer atuar no mercado tradicional, produtos tangíveis, enfim, aquele que tem a ideia de desenvolver uma plataforma, que desenvolve um negócio online que vai resolver o problema de algum segmento da população. Agora, David, de uma maneira geral, assim, a gente falar em empreendedorismo hoje é bem significativo, a gente vem de um período pós-pandemia que as pessoas se reestruturaram, trouxeram ali novas perspectivas para a vida de cada um, muita gente perdeu o emprego e viu no empreendedorismo uma forma ali de garantir o pão de cada dia, como é que você de uma maneira geral vê essa questão do empreendedorismo, até porque a gente tem muitos dados, MEI, o próprio ME também são as principais empresas hoje que traz ali crescimento, que emprega as pessoas, como é que está essa situação do empreendedorismo, seja aqui no Rio Grande do Norte, seja no Brasil, no mundo como um todo, pois é, o número de empresas vem crescendo, o número de novos empreendedores, cresce a cada ano e o nosso papel é justamente sensibilizar aquele que tem esse desejo que abrir o seu negócio para que ele entre de forma mais planejada, para que ele tenha sucesso, porque realmente o número de variáveis é muito grande em qualquer negócio e o nosso papel é fazer com que ele consiga identificar previamente essas variáveis e consiga se planejar para que ele evolua no mercado, permaneça de forma competitiva e desenvolva o seu negócio, gere a sua oportunidade, não espere uma oportunidade de uma indústria que vai abrir, de um negócio, um novo supermercado que vai abrir, isso também é muito importante para a economia, mas ele tem condições de gerar, de criar a sua própria oportunidade e para isso que a gente vem trabalhando educação empreendedora, inclusive um espaço de educação empreendedora dentro da feira vai ser muito forte, com escolas, com alunos, onde a gente tenta passar para aquele aluno que ele pode ser dono do seu destino construindo a sua oportunidade, não esperar por ninguém ele ser o seu empregador e empregar outras pessoas. Sim, ser dono do seu negócio. Ser dono do seu negócio e do seu futuro. Falando dos espaços, gente, que a gente comentou agora aqui, que o David comentou, vou falar só de maneira geral aqui, mas você pode ir lá no site e ver destrinchadamente, sustentabilidade, um espaço de negócios, as startups, um espaço de moda, venda a mais, transformação digital, finanças, atendimento sebrae, palestras, que a gente comentou também aqui, e tem também digital box, ou seja, muita coisa para que as pessoas possam ali pensar, ou pensar em empreender ou já trazer ali alguma coisa para o seu empreendimento. e isso é de suma importância, ainda dá tempo de você se inscrever. Inclusive, David, a feira acontece nacionalmente, é um circuito nacional, mas cada estado faz ali a sua... Exatamente, Andressa, é um circuito nacional, cada estado tem o seu planejamento, normalmente três estados realizam em anos pares, a outra metade em anos ímpares, e a gente tem esse circuito diferente empreendedor acontecendo no Brasil inteiro, trazendo essas temáticas e o que há de mais avançado e moderno para os nossos empresários. Eu estou vendo que é um negócio bem completo, e com dicas bem práticas. Eu estava vendo aqui na programação, você tem dicas até de como você fazer uma boa foto para ilustrar o seu negócio, uma dica de como você usar ferramentas, internet, Instagram, tal, como você chegar ali nos trends do Google, então é bem bacana, quer dizer, você sai de lá com o completo, com todas as ferramentas, você seguir o passo a passo é sucesso garantido, né? É isso aí. E até você, por exemplo, porque uma coisa que muita gente não manja é negócio de banco, né? Então você está ali, vai, 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 vai investindo, chega a hora que para e precisa dar um plus na empresa e não tem capital de giro, não tem dinheiro para você, aí, rapaz, chegou na hora de fazer o empréstimo, aí com esse juro aqui, juro alto, não sei o que, então você não domina, muita gente não domina, tem um bocado de gente que sai da universidade e que não domina, então, essa dica também é muito importante, porque se você for nesse passo a passo, você pode crescer, pode crescer, pode chegar e a hora do investimento, e aí? Aí, saber qual é a melhor linha de financiamento do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, não sei o que, quanto você, rapaz, tem cara que pode ser exagerado, dizer, vou fazer aqui um preço de um milhão, se laça lá na frente, pode, né? Então, qual o limite ali, essa dica é muito importante, não é, David? Perfeitamente, nós teremos a área de finanças e negócios, onde nós teremos parceiros, os bancos tradicionais, fintechs, que irão orientar esse cliente a direcioná-lo para a melhor linha de crédito, de financiamento, e também, qual é a capacidade de endividamento de cada negócio, porque, muitas vezes, o empréstimo se torna mais um problema para o empreendedor que não se planejou para tomar o empréstimo. ele chega com muitos problemas, pensando que o empréstimo vai resolver, mas se ele não estiver preparado para investir e utilizar aquele recurso, aquele empréstimo se torna um outro grande problema para aquele empresário. Então, nós temos a área de finanças, onde teremos os parceiros orientando, mostrando as linhas de crédito e também consultores que irão conversar com ele sobre a capacidade de endividamento. Primeiro, qual o objetivo? é uma linha de crédito para capital de giro? Você precisa rodar o seu negócio e não tem como negociar com o fornecedor? Ou é uma linha para máquinas e equipamentos? É um investimento mais pesado no negócio? Cada tipo de financiamento tem sua taxa de juros, tem seus concorrentes, tem os bancos concorrentes e lá a gente vai conseguir passar as informações para a melhor tomada de decisão do nosso cliente. Maravilha! Me lembraram aqui também que lá tem algumas oficinas, uma delas por exemplo gente é o Canva não sei se você já ouviu falar aí mas é uma ferramenta ali que você pode fazer, utilizar sua foto fazer modificações e aí você vai divulgar aí o seu produto que é algo bem legal bem acessível também isso, isso, isso e você vai ter acesso também lá nas oficinas ou seja muita coisa boa aproveita que ainda dá tempo que começa amanhã dá tempo de você se inscrever vai lá no site eu peço que o David mais uma vez convide aí o pessoal para se inscrever para aproveitar afinal de contas como a gente falou que é uma feira de negócios e oportunidades que foi feita com muito carinho aí para você montado todo um espaço né David de lá no partaz de Norte Shopping para te receber durante esses quatro dias tá certo? Qual o limite de inscrição David? Nós estamos esperando em torno de oito mil pessoas nós já temos mais de cinco mil inscritos olha que legal antecipadamente a gente orienta que se inscrevam no www.feirodeempreendedor.orn.sebrae.com.br ou comparecer a qualquer loja ou escritório do Sebrae no estado e lá eles terão um auxílio para se inscrever se caso tenha alguma dificuldade é aberto para o estado todo é aberto para o estado todo lógico que com foco na zona norte o espaço por mais que seja um espaço de quase seis mil metros quadrados construído ali do lado do Carrefour no estacionamento a gente sabe que tem uma capacidade de carga limitada então quem pretende aproveite são quatro dias não precisa ir todo mundo na quarta-feira tem a quinta sexto sábado com o mesmo conteúdo ótimos palestrantes e uma equipe muito motivada para atender da melhor forma possível o nosso empreendedor futuro empreendedor potiguar maravilha e a gente quer te agradecer David muito obrigado pela sua presença no nosso programa para a gente falar dessa feira eu vinha falando da feira já durante esse mês todinho então mais uma vez eu reforço aqui o convite para que você participe é uma feira muito legal eu mesma já participei de outras edições já tive a oportunidade ali de andar ali pelos corredores da feira e é muito bacana mesmo muito legal quem sabe você de repente como o Edivan Martins colocou aqui você não tem um insight que é importante a gente pensa ali alguma coisa diferente e acaba transformando a nossa vida e se transformando em empreendedor olha David Góes que é gerente de negócios da unidade de negócios de inovação e tecnologia do SEBRA-RN muito obrigada mais uma vez muito obrigada pela sua participação eu espero que seja sucesso a feira já é sucesso muito obrigado pela oportunidade conto com vocês aguardo vocês lá para nos visitar e um abraço a todos que estão nos ouvindo a gente se encontra lá no partaz nosso shopping na frente do empreendedor 2023 maravilha 11 horas e 35 minutos vamos para o nosso intervalo comercial a gente volta já já trazendo mais informações para você aqui no Tribunal Eleve